Música Olha aí a única mulher na pista Mordão Janete Casaroto Garfine Lager na frente Mordão na pista da esquerda Olha Janete, tempo final de pista Confere comigo 10.315 Parabéns ao pessoal iniciar E aí Caraca bem doce Caraca 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 Oooooooooooouuuu! A gente vai fazer os picos 160 libras Procura o André aí pra você trocar os picos Quatro picos 160 É o piloto Tá certo o saco ia tratar a brisa O ciclo do saco desce Vamos lá, não vai fazer mais nada O Marajó tá igual a frente Vamos ver se emocionou Será que busca? 100 metros 5867 Vai dar Marajó? O Marajó 8789 Minha galera gosta né Oooooooooooooooo Um machado aí tem... O tempo que não tem mais velho lá. Vai dar assim. Vamos lá. O que você tem que fazer? Não passa a chuva não. 60 pessoas de 300. 20 metros, 100 metros. Passar na frente, passar de... 6, 497, não passar de... 10, 120. 10 cento e... 10, 12. Esse é o último carro da categoria 10. Ele quer ajustar o carro. Ajustou aí, né? Colocou aí. Toda a galera que já pegou a torcida ali pela BM. Mão se jogou. 60 pés, 2. 309. Tempo final de pista, 9.4 PM. Opa aí. Opa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL